Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Você que acompanha e prestigia o canal Jumozão Desde já muito obrigado pela sua visualização Como eu digo, quando eu encontro um circuito interessante Importante para a gente aprender, para a gente entender certo os princípios Eu trago aqui para análise Dessa feita eu vou analisar uma parte desse circuito aqui Eu fui consultado pelo Josué Gomes Sobre esse amplificador Se era interessante de fazer ou não Aí eu lembrei, depois que eu fui lembrar Que eu havia consertado uma caixa dessa Só que era a de 12, essa aqui é de 15 15 polegadas, outro falante A que eu consertei Era a de 12 A de 12, eu não vi esse arranjo aqui Se você sabe que tem no de 15 Você avisa aí para a gente no comentário, por favor Que tem uma chave que atenua Quando está em 80 graus E uma chave que corta ou multa completamente o aparelho Quando está em 90 graus Deixa eu lembrar de pessoas aqui Que comentam com a gente Quem sempre está comentando aqui é o Richard Raposo Lá de São Luís do Maranhão Sempre ele comenta, eu lembro disso Aqui o Paulo Reis Agradece pela explicação, elogia Parabéns Pessoa que está vendo o vídeo todo dia Esse estava bem ruim também Aqui o Rogério 1928 Arthur Felipe São pessoas que estão Júnior Jedi Sempre olha E também só encontrou O PVX 125 Eu não encontrei O 160 Por isso Isso dificultou Mais ainda o reparo Desse Desse vídeo aqui Aqui eu estou Com um desse Tal Aqui quem é o Rodriguinho Rodriguinhos Mais ou menos São pessoas que estão Sempre comentando Aqui inscrito O Osiel Oliveira Também está conosco Tem pessoas que estão Sempre comentando aqui Mas não se inscrevem É um Direito da pessoa Mas eu agradeço A cada inscrição Pessoa que tem consideração Pelo canal E se inscreve aqui conosco Aqui o Christian Santos Ele Tem aderido a brincadeira A quarta Eu dou Um coraçãozinho aqui Para as pessoas que Comentam junto comigo Nessa Nessa porfia De quem comenta também Aqui Aqui o cidadão Me pede o zap Olha aqui Eu não uso O whatsapp Eu não uso O whatsapp Querido Tá Eu só uso O facebook A página técnicos E eletrônicas E uso o link Inno também Mas assim De redes sociais Para conversar Só o facebook Não uso o whatsapp Eu não tenho Telefone para o whatsapp Meu telefone É daqueles pequenininhos Barrela Eu uso só desses Olha o Jumozan Dois Tá aqui comigo Francisco Casemiro Também tá conosco Tá Então são pessoas Que tão sempre Comentando aqui Conosco Aqui foi o Glauco Luiz Santos Fez uma pergunta Aqui o O que Deus O que chamado O que Deus use Não O que E Deus E o que Chamado Deus Assim Acho que esse É o nick dele Né Tá São pessoas Que tão sempre Aqui comentando Conosco Também olha Uma pessoa Que sempre Comenta É o Fábio Metlife Uma coisa assim E vamos aqui Pro esquema Eu não vou Analisá-lo Plenamente Tá Apenas Essa porção Da compressão Do limitador Da proteção Do mute Tá tudo aqui Tudo tá aqui E o coração Desse sistema É esse Optocoplador Eu não entendo O chinês Então eu traduzo Pra ver O que é que Tá escrito aqui Na Nas características Dele E uma coisa Que eu aprendi É que Quando submetido A luz A incidência De luz Ele vai apresentar Uma resistência De 1 ohms Quando tiver A plena luz E 10 mega Quando tiver Praticamente escuro Porque É um Cadê É um optocoplador Com um diodo Um diodo emissor de luz Interno E um LDR Um resistor variável Não é um fototransitor É um resistor Tá Esse aqui É o modo como Ele é internamente Você veja que o resistor Está ligado em paralelo Com o resistor De realimentação negativa Do operacional 4558 Tá Ele está ligado Em realimentação Em paralelo Com a realimentação negativa A realimentação negativa Desse circuito Aqui Ela é bem alta Tá Ou seja É Faz dele ficar muito sensível Ele amplifica bastante Porque eu envio pouco sinal De fase invertida A mesma entrada Espera aí O Terra Joga aqui O mesmo sinal Eu jogo Na entrada Que está recebendo Tá O que significa isso? Desculpa O pigarro hoje Significa que Quando o sinal No volume master Aqui For jogado Ele vai O ganho Desse amplificador Ele ficará Ele ficará orientado Pelo Pela realimentação negativa Desse resistor de 100K Entretanto Como há um resistor Em paralelo Com esse outro resistor Com esse de 100K E esse resistor Em paralelo Ele muda de valor Ao sabor Da luminosidade interna Ao fotoacoblador O que que acontece? Vamos lá Vamos pegar uma visão Mais ampla Veja aqui Esses dois diodos Aqui Estão monitorando O sinal de saída Olha Os dois diodos Estão monitorando O sinal de saída Ou seja Tanto faz o semiciclo Positivo ou negativo Eles interferirão Na luminosidade Do fotoacoblador Tá Vamos para a situação O aparelho está desligado Como é que atua o mute? Quando o aparelho estiver desligado Esse capacitor aqui Estará descarregado Porque tem um resistor De 10K aqui Vamos aumentar de novo Olha Tem um resistor de 10K aqui Que faz com que Esse capacitor descarregue Quando Ele for desligado Quando ele for ligado Ele vai carregar E esse Carregar dele É o tempo Em que O Amplificador estará mutado Por alguns instantes Até se estabelecer E equilibrar As duas tensões Positiva e negativa Veja que Esse resistor de 1K Mais esse outro resistor de 1K Eles vão Para a tensão Positiva E a tensão Subtrativa Mais B Menos B Tá Aqui Vamos ampliar logo tudo aqui Pronto Menos B Mais B Aí 1K Para o mais B 1K Para o menos B Quando eu ligo o aparelho Aí vai ter aquele barulho Conhecido Plup O plup Desligar o aparelho Nesse amplificador Não acontece Por causa desse sistema Aqui Quando eu ligo o aparelho Aparecem as duas tensões Aqui E elas não estão Equilibradas Imediatamente Fazendo com que Na saída Apareça Um resquício De tensão Essa tensão Seja ela Positiva Ou negativa Ela vai se manifestar Nesse doido Daqui Se for positivo Esse aqui Vai conduzir Se for negativo Esse aqui Vai conduzir Tá No primeiro momento O capacitor Está descarregado Liga o aparelho Aí Ainda não se equilibrou Lembre-se Que a carga Via Por esse resistor Aqui É mais lenta Do que A energia Que vai carregar Esse capacitor É mais lenta Porque é que eu tenho resistores A energia Que vem Do sinal De saída Ela é mais rápida Porque não há resistores No caminho Reduzindo Atenuando Esse sinal O que é que eu tenho Vamos supor Que liga O amplificador E vem um semiciclo Positivo Em forma de energia Apenas Não um semiciclo Digo um pulso Positivo Ele virá Por esse diodo Aqui Acenderá o LED E Ajudará A carregar O capacitor O semiciclo Positivo Lembre-se Que ele vai carregar De forma Não abrupta Não imediatamente Ele precisa Vencer Aqui as resistências As duas resistências De 1K Se vier um semiciclo Negativo Da mesma sorte Ele vai Puxar a energia Via diodo Então ele vai puxar Quando ele puxa Ele vai fazer Esse LED acender Ele vai puxar Da onde? Daqui Desse capacitor Que está ainda Em processo De carga Como isso é muito rápido Isso acontece Rapidamente Instantaneamente Aí Eu liguei o aparelho O aparelho É energizado Mas você não vai escutar O Plump O Pump Assim no Alto-falante Por que? Porque esse processo Que eu estou explicando Para você Vai fazer esse LED Acender ao máximo E quando ele acende Ao máximo Diz Aqui Quando ele estiver No máximo Da luminosidade dele Ele vai estar Com uma resistência De 1R Olha aqui Vamos aumentar aqui 1 Ohm Tá? Quando estiver Praticamente escuro Vai ter 10Mb Considere a questão Se Ao acontecer Esse evento Ele tiver Na sua máxima Luminosidade Que é o que vai acontecer Pois afinal de contas O capacitor Não está carregado Ele está em processo De carga ainda Ele vai baixar Essa resistência Aqui bastante Baixando Essa resistência Eu provoco Uma forte Realimentação Negativa Uma forte Realimentação Negativa Reduzindo O ganho Do operacional Então Entra o sinal Ele é amplificado Esse mesmo sinal Eu injeto Na mesma Entrada Fazendo com que Eu reduza Esse sinal Amplificado Pois ele estará Com ganho 1 O fator de amplificação Terá que ser considerado Como um resistor De 1R Bem aqui No primeiro momento Depois que aconteceu O evento Ele é 100K O normal dele É 100K Ou seja O ganho é bem alto Mas como em paralelo Eu vou ter um resistor De 1R 1R pelo fato Do LED Infravermelho Estar aceso Baixando Essa resistência Eu obrigo Esse amplificador Amplificar Em ganho 1 Ou seja Não há Amplificação Por intermédio Desse operacional Isso é No evento Power On Eu liguei O aparelho Capacitor Está descarregado Veio um surto Um transiente Um pulso Seja ele Positivo Ou negativo Ele vai provocar O acendimento Do LED interior Ao fotoacoplador Esse acendimento Vai reduzir A resistência Reduzindo a resistência Eu mudo o ganho Do amplificador Que era De 100K Eu mudo Para 1 Ohms Aqui Anulando A amplificação Dele Tá Isso dentro Do power on Aí o que acontece Ele não amplifica Eu lanço O aparelho Para mute Não há sinal Aqui na Na saída Na entrada Para continuar O processo Aí ele fica Mudo É como se tivesse Mais ou menos Aterrado A entrada De sinal Não é bem isso Mas é para dar ideia Para você Que não haverá Amplificação Pontes abertas No circuito Tá Ele vai estar Todo fechado Toda a malha Vai estar Toda fechada Então não há Uma introdução De sinal No amplificador Você entende isso? Isso é o evento Power on Tá Considerando que o capacitor Estará descarregado Após o evento Power on Esse capacitor Vai ser carregado Eu vou ter sinal Positivo E negativo Aqui Pois os resistores Estão puxando A energia Da fonte E energizando Ele Carregando Ele É 22 Microfarads Também o negativo Tá puxando Energia E fazendo ele Ficar carregado Negativamente Aqui na Na No 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 sinal De menos Dele aqui Mais e menos Tá Bem Ele está carregado Aí o amplificador Começa a funcionar Ele estando carregado Não vai haver mais aquela corrente imediata Abrupta E intensa A ponto de Aumentar a luminosidade do LED Esse LED aqui Ele vai se der mais fraquinho Por que? Lembre-se que não há nenhum resistor Olha Aqui Atenuando o sinal De saída Para os diodos É direto Mas porém Entretanto Há um resistor aqui Que vai servir de carga Para os sinais De semiciclo positivo E negativo Já do amplificador Esse resistor de descalhe Vai servir de carga Significa que Todo o tempo Estará acontecendo O sinal de áudio Está passando aqui Venceu 0,7 do diodo Vence os possíveis 0,7 do LED Aí vai pra cá Vence mais um 0,7 E ele Iria se Equilibrar Via resistor Para tensão Subtrativa E essa aqui É uma carga alta Para ele Essa carga alta Faz com que Esse LED acenda Fraquinho Ele acenda Bem fraquinho Só em casos De elevada potência Aí vem um sinal Bem forte Aí esse sinal Bem forte Já vai Acender um pouco O LED Pois Esse resistor Não vai mudar de valor Ele vai continuar Acendo de 10K Aí é o sabor De sinal mais forte 10K tendo como carga Já vai acender um pouquinho Significa que Se houver sinais Muito intensos Fora do que foi Calculado Pela engenharia Olha Só pode até X sinal Para não estar alto-falante Para não clipar Para não dar onda quadrada Aí Ele vai acender um pouquinho Quando ele acende um pouquinho Esse pouquinho Vai determinar O valor Que estará entre 1 e 10 Mega Alterando A realimentação Negativa O que foi que eu fiz Separei né Foi Separei Então Antes não podia Agora pode Então minimiza Vamos ficar só com esse aqui O que O que eu estou fazendo Desculpe Erro de operação Aqui Está tudo em paz Ah Estava apertando Lá em cima É bem aqui Você entende O que acontece Conforme a luminosidade Desse LED Eu vou reduzir O valor Dessa resistência Reduzindo O ganho Do amplificador Então Isso aqui é um Anticlipping É um compressor Não deixa de ser Um compressor É um atenuador Para que O aparelho Não entre em distorção Em tese Teoricamente Matematicamente Pela engenharia Ele não vai entrar Em distorção Paralelo a isso Querido Eu tenho mais duas proteções Como eu Eu percebi Essas duas chaves Não existem De 12 polegadas Se elas existem Apenas no de 15 polegadas Você vê aqui Quando tiver uma temperatura De 80 graus De 80 graus Aí o que acontece Via resistor Resistor de 6K2 Ela vai fechar E vai aterrar Por intermédio Desse resistor O sinal Atenuando Consideravelmente O sinal Chegou a 80 graus Essa chave bate E pá Atenua o sinal Porque o sinal Está indo por aqui E iria para o amplificador Mas bem aqui Ele recebe Um desvio Uma interceptação É lançado Via resistor de 6K2 Para o terra Se por uma situação Um evento De altíssima temperatura A caixa amplificada Está trabalhando No sol Não há ventilação Ela está trabalhando Colada a parede Fica super quente Ali o dissipador E a transição De 80 para 90 É super rápida Aí pá Bate Essa outra chave Mutando Por completo O aparelho Porque o sinal Que estaria vindo por aqui Ele será interceptado E lançado para o terra Na sua totalidade Com isso Não haverá sinal A ser amplificado E a caixa Fica muda Para quem trabalha Com reparo A caixa não está funcionando Essa chave aqui Pode estar com defeito Ela pode estar fechada O tempo todo Ah A caixa está baixinha Está baixa Não aumenta mais Perdeu a potência Pode estar essa chave aqui Com defeito Já pegamos Eu já até fiz vídeo Aqui de um amplificador Que o defeito Era só a chave térmica Que ela fechou De tal sorte Que não deixava ter som Está bom querido Fora isso O amplificador É basicão Vamos ver aqui Amplificador básico Classe AB Não há Corrente de equalização Que seja possível De se ajustar Ela vem tudo ajustada Então depende Desse componente aqui Quando você encontrar E queimar alguma coisa Você tem que trocar Por esse componente O A940 O C2073 O D669 Com esses dois resistores Aqui Equalizando ele Porque isso aqui Vai estabelecer A corrente de equalização Nos transitores de saída Eu queria deixar Esse vídeo aqui Para você saber Olha Nós temos Basicamente é isso O fotoacoplador Ele faz Essas vezes Atenuador Compressor Limitador Limitador E multi Na situação No evento Power on Corrente de espelho Para o amplificador Diferencial Ambos compartilham Do mesmo Resultor de 47k Olha Tanto faz O Oi Felipe Felipe Deixa eu terminar Esse vídeo Aqui Já já Eu te atendo É menos de 5 minutos Rapidinho Sua mãe Já vai levar Não Já vou Mas tu quer levar ele Não Vou para casa Tá bom Então tá O menino chegou aqui Para resolver um problema Tá O long tail É Apesar Olha Já Alguém que já Se queixou Apesar de trabalhar Em post-pull Ou seja Quando esse trabalho aqui Esse fica quieto Quando esse trabalho Esse fica quieto Os amplificadores A depender da tensão De alimentação Se for muito alta Aí eles evitam Essa conjugação Aqui Tá Tensões Tensões baixas Abaixo de 50 volts Ele consegue conviver Com isso aqui Com certa Harmonia Tensões muito elevadas Você vai ver Que eles vão evitar Esse compartilhamento Aqui Da corrente de Encolarização De base Tá Não esqueça disso Todas essas coisas Que você vê Depende da tensão Que está sendo usado Tá Não é Uma coisa Uma regra Para todo tipo De amplificador Não Porque esse aqui Por exemplo Compartilha O mesmo resistor Para polarizar As duas bases Já que Quando esse aqui Amplifica Esse aqui Está quieto Relativamente ao sinal AC Tá Sinal de áudio Relativamente ao sinal DC Todos os dois estão Puxando Fazendo a função De long tail Tá Então não esqueça Desse detalhe O que mais Isso aqui Já foi explicado Já foi explicado Esses estouros aqui Eles oferecem 0,7 Mas para o sinal de áudio Isso não é grande coisa Porque aqui Eu vou ter um sinal Bem intenso E o que mais É só Querido Que eu queria dizer Para você Alguma pergunta Que eu possa responder Esse aqui é o toroidal Olha O toroidal Trabalhoso Que E eu estou tendo Eu estou com outra Que queimou o toroidal Bobina de alumínio Eu até faço um desabafo Meio enraivado Com o negócio de alumínio Você vai Você vai ver Os prós e contras Já como eles querem Impor o alumínio Eles fazem um monte Uma lista Olha É bom por isso Por isso Por isso Só que nunca esqueça disso Que o O alumínio É 30% Menor A condutibilidade dele Relativamente ao cobre Tá O alumínio Ele é menos denso Tá Fica aí Para você Esse vídeo De análise E Boa sorte Tchau Tchau Tchau